Fala galera e malta, eu tô aqui hoje direto da piscina de ondas, galera. Hoje vai ter um sem cortes, pra quem não sabe o sem cortes eu entro na água e fico gravando aí bastante tempo. É pra vocês verem a realidade, né, de como é que é o pico. E hoje vai ser na piscina de ondas. Tô aqui pra fazer um projeto da Pride, que eu vou falar depois pra vocês na água. Agora eu não vou surfar, mas eu vou ficar ali no inside gravando a galera que vai estar surfando. E vocês vão falar também um pouquinho como é que é a onda, tem altas paradas animais aqui dessa piscina. Que eu fiquei surfando esses dias e eu aprendi. E eu vou estar contando aí pra vocês, vou estar mostrando aí pra vocês também aqui um pouquinho de como é que é surfar numa piscina de ondas. Como é que é aí? Aí, Belinha vai filmar pro canal. Como é que tava aí esses dias, altas ondas, né? Altas ondas é muito fã. E agora vamos mais uma vez, mais um bocadinho. Olha o Pierre aí, a vida. Esse é o surfer boy. Olha, é boa. Vamos no tacar, tem um tipo de 20 minutos cada um. Boa, né? Olha, galera, eu vou entrar agora pra gravar. Vai ser aqui um sem cortes aqui, porque a gente tá aqui pra gravar um vídeo da Pride. Então a gente já fez as gravações e agora é só curtição. O Pierre vai de prancha de surf. Eu vou ficar aqui no canal pra gravar. A onda não começou ainda. Já tá lá o pessoal que comprou a sessão pra começarem a surfar. Cada sessão tem uma hora. Então você compra uma hora e pode ficar aí na água. Tem, eles estavam me explicando que tem oito níveis de ondas. Então você pode escolher. A gente surfou as três mais tubulares. Que são as três mais fortes. Que é a B1, B2 e B3. E esse grupo tem, é um grupo mediano. Que o nível de AB já é o nível mais experto. E então eles compraram nessa sessão de B. Acho que vai ser só B1. E pronto, vou estar falando coisa aí pra vocês na água. Olha aqui como é que é. Olha que pirado. Porque aqui lá em cima tem um café. Que a galera fica tomando café assistindo. E o Steph não vai entrar agora na água. Que é só uma sessão já de ir pra galera aqui da Praiz. Que tava filmando a gente curtir também. Desse outro lado aqui tem a onda direita. Então a onda vai vir dali. E vai começar a vir da ponta desse triângulo que faz aqui. E ali também tem tipo uns números na parede. Então eles indicam, falam, ó, fica entre o dois. Tem numerado de 1 a 9. Então eles falam, ó, vai começando. Não sei se tá dando pra ver aí. Mas já tô começando a mexer. Ó lá, ouvindo. Olha que doido. Uau. Começou a rolar. Três. Ó. Tá mais pra cá? Hoho. O pessoal da praia tava filmando a gente. Ó o Fred. Uhul. O Lio também. Ali de surfe. E aí. Ó o Simone ali em cima. Olhando. Eu tenho uma corrente. Eu vou tentar ficar aqui mais aqui embaixo. Eu tô com essa licra porque a gente tem muitos protocolos de segurança. Então pra eu ficar aqui embaixo, pra ele sair dele que sou eu, aí que tô aqui, é, tô gravando, eu tenho que ficar aqui com essa licra. E agora aqui começou um corrente forte aqui porque como vem a água, depois a água tem que voltar de algum forno, que nem no oceano. Olha aqui como tá fazendo a corrente, ó. Essa aqui é uma coisa legal. Que a onda vem, depois a onda precisa voltar, né? A água precisa voltar com a onda. Depois que vem a onda e depois que a onda passa, vem com água, né? A onda tem água. Depois essa água tem que voltar. Então volta aqui por essa ponta. Então quando a gente desce a onda, eles têm uns protocolos de segurança, a gente tem que ir sempre como também num pico de areia, pra ter segurança todo mundo. A gente tem que remar pro lado e entrar por aqui, pra não atrapalhar quem vem ali nas outras ondas. Peraí que eu vou ter que dar uma remada aqui, então, o antigo puxando forte. Aí, galera, ali, ó, não sei se tá dando pra ver, tem um telão que fica passando o replay. e quanto tempo tem em cada série, tudo programado. Olha lá, cadê a onda? Tem um ano sujo, ó. Uhu! Eu vi o vento. Eu vi o vento. E ali, ó, tá pequena suíça, né? Não sei de que eu já falei, mas aqui tem uns altos suítes. Amanhã a gente vai fazer snowboard. Então, é... Água bem fria. E ali também fala a temperatura da água. Hoje a gente chupou à direita, do outro lado. E tava 10 graus a água. É bem frio. Eu tô chupando por uns 5. É... 5 milímetros. Ó, ok. Falou pra eu botar o capacete ali. Ok. Ok. Eu tô chupando, amor. Obrigado. 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 Espera aí, galera, que eu tenho que fazer aqui. Eu vou colocar o capacete. E aí, eu vou colocar... Bora, corrente aqui na trouxe. Olha aqui né hoje Surpreende! Olha! Esse nosso cabaço caiu O biais! O biais! Olha, já tá! Já tá pra frente! Já tá pra frente! O o! Ô Tá preso até lá, né? Tá super preso! Tá preso até lá? Tô aqui! Tá preso até lá! Tá preso até lá! Tá preso até lá? Tá preso até lá? Nossa, tem muita corrente aqui, e eu não quero atrapalhar ninguém, então estou ficando mesmo, um pouquinho longe dessaição, já se arrumou agora, é de um set, eles tem programados ali também, a gente estava fazendo 60 segundos entre um set e outro, olha lá, eu nem reviu Boa! Boa! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Agora vem com essa corrente. O que é isso? 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 Aqui também dá pra andar, por aqui. Pra ver a onda e ficar falando com alguém ali. O que eu achei mais incrível foi aquele telão. Porque... Você pode escolher... Pode escolher o tipo da onda que você quer. O lado, né? Desse outro lado à direita. Olha lá vem. O que é isso? O que é isso? Opa! O que é isso? hahaha ohhhhh E a gente quebrou tudo Espera aí galera, a gente está arrumando meu capacete Espera aí Bom, vou gravar, vou gravar o último teste aí pra vocês e vou terminar aqui o vídeo Tá friado Olha o stefinho dali agora Trocou com o Pierre? O que eu estava dizendo, ali também tem informação de quanto tempo cabe na série e quantas ondas elas vão vir E a mesma onda que vem aqui vem do outro lado também Do outro lado dessa máquina, olha lá o site vindo Tchau, amei Tchau, amei Tchau, amei Tchau 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 Logo mais vai estar aí o vídeo aqui da nossa viagem aqui, da nossa surfada mais direita e mais feita. Fazer o transfero. E água super azul. E gelada. Vamos lá vem. Vamos lá vem. Vamos lá vem. Esperar essa pressa aí. Bora e sonho. Acabou. Acabou. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Logo mais assistindo aqui no canal. Quem é inscrito se inscrever. Tamo junto e até a próxima. Tchau.